Na manhã de hoje, Sérgio, foi solicitada a guarnição de serviço para a captura de uma serpente que estava na altura de uma árvore no quintal de uma residência, aqui na rua 24 de Fevereiro, abaixo da Polícia Militar. A guarnição deslocou lá, fez a captura do animal, retirou o animal e fez a soltura na natureza, sem nenhuma alteração. A partir de agora, as queimadas dão a cessada, mas o aparecimento de animais aumenta. É, no caso das serpentes, né, começa essa época da chuva, os rios sobem, né, então elas costumam sair mais da parte úmida e vir para uma parte mais seca e também vem em busca de alimentos também, na região urbana. É importante as pessoas se cuidarem, né? É bom se cuidarem, sempre que ver esses animais silvestres, serpentes, qualquer tipo de outro animal de origem silvestre, fazer o comunicado aqui no Corpo de Bombeiros, que a gente desloca e faz a captura do animal e a soltura dele no habitat seguro para o animal. Foi registrada também uma ocorrência de acidente, não é isso? Sim, ontem, próximo às 11 horas, foi solicitado ao Corpo de Bombeiros que deslocasse até a rua Laura Vicunha, ali no bairro São Francisco, próximo à igreja São Francisco, que havia relatos de uma pessoa que havia tido uma queda. E, ao chegar lá, a pessoa veio deambulando de encontro à guarnição, ela não soube explicar se foi uma queda de nível ou uma queda de moto, mas ela apresentava escoriações em região de braço, né, e do corpo também, na perna também. E aí foi feito atendimento à vítima e encaminhada ela até o hospital para atendimento médico. Qualquer tipo de ocorrência, então, a comunidade pode entrar em contato com o Corpo de Bombeiros? Isso, faz o contato aqui com o Corpo de Bombeiros através do 93 ou do nosso telefone funcional, que a gente vai estar deslocando até o solicitante aí.